Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, de volta com o jogo Bust Simulator Ultimate, é isso aí, você que curte, né? Ou você que curtia o jogo Bust Simulator Ultimate, mais um vídeo legal pra vocês aqui. É o seguinte, né? O jogo Bust Simulator hoje ficou muito pesado, né? Enfim, quando eu comecei a jogar o Bust Simulator, cara, o jogo era levinho, né? Então não tinha tanta coisa que vieram aí, bem recente. Quando eu comecei a jogar, por exemplo, se você pegar o primeiro vídeo aí que eu gravei do Bust Simulator, é totalmente diferente desse agora. Então as rotas eram bem curtas, mesmo se você pegasse uma rota longa, você era cinco, sete, oito minutos pra terminar ela, não tinha de colocar quatro cidades, era só de uma cidade pra outra, não tinha multiplayer, era totalmente offline online, enfim, era só doze ou treze ônibus, se não me engano, hoje tem vinte e três. Na época que eu comecei também, não tinha essas rodoviárias chiques, né? Só tinha, só a Turquia que era um pouco modificado. O cenário era basicamente igual. Era mais no ativo, né? Era mais, mas pelo menos o jogo rodava, né? Mesmo assim melhorou alguma coisa depois e o jogo continuou rodando, só que agora foi trazendo, foi trazendo, trazendo tanta coisa, acho que eles queriam fazer um jogo de videogame, e aí, agora não é qualquer celular que roda mais, inclusive o meu, né? Eu ficava duas, três horas fazendo live aí do jogo, ou se eu ficar aqui vinte minutos aqui, o jogo trava. Então, então se eu ficar com vinte minutos aqui, mesmo sem mexer com ele, o jogo é aberto aqui, ele vai travar, e aí não dá pra fazer mais nada, certo? Então, mesmo assim, tô colocando vídeos curtos dele, né? Pra manter a tradição do canal, que foi o jogo que deu praticamente origem no meu canal, né? Junto com empalhas e puzzles. Então, que é o seguinte, você que curte, ou curtia o jogo aí, o Bus Simulator, né? Eu até pergunto pra fazer aí pra você o seguinte, é... Você sabe exatamente quantos quilômetros por litro, né? Que cada um ano desse aí faz? Porque é o seguinte, lá mostra o consumo, né? Mas não mostra o quantos quilômetros por litro. Pô lá na oficina lá, pra você entender melhor. É uma curiosidade simples, né? Achei interessante aí. Pega aqui o Top Class, o set do Top Class 417, como exemplo. Tá lá o consumo de combustível, 0.2 litros por quilômetro. Então, ou seja, aí mostra o consumo dele, mas não mostra quantos quilômetros que faz por litro, certo? Traduzindo aquilo ali, lógico, tem muita gente que já sabe, né? 0.2 é equivalente a 200 ml, né? 200 ml de diesel por cada quilômetro percorrido, certo? Então, qual que é a forma de resolver isso aí, pra saber quantos quilômetros por litro que esse ônibus aí dá? É o seguinte, é a regra de 3, né? Se a cada 200 ml percorre um litro, então a cada um litro, né? Que no caso vai ter que transformar, como tá 200 ml, coloca na mesma unidade, então coloca cada um litro que é equivalente a 1000 ml, né? Então a cada 1000 ml pra X, e aí multiplica cruzado. E é o seguinte, no final você vai dividir o 1000 por 200, né? E aí você vai achar 5 litros. Então, ou seja, esse ônibus aqui, ele dá 5 litros por quilômetro, certo? Cada quilômetro percorrido. Então, é uma forma simples de resolver. Então, vamos lá agora conferir os outros, né? Qual que é mais econômico, qual que é mais... Eu acho que não tem todos os ônibus, não, mas vou voltar aqui na parte de comprar, se nós vamos um por um, né? Então, o mais econômico que eu achei foi esse aqui. Foi o opalinho, ele é 0,16. Então, não precisa jogar regra de 3, não, cara. Só pegar o 1000 e dividir por 160, né? Você transforma ali o 0,16 em ml, vai dar 160 ml, e aí você divide o 1000 por 160. Vai dar 6,24 que eu fiz aqui, se não me engano. Então, esse aqui vai dar... Esse opalinho vai dar 6 litros, 240 metros por litro, né? Então, é... Nossa, 6... É 6 quilômetros, né? Não sei o que eu falei, mas... É 6 quilômetros, 4,240 metros por litro. Certo? É... Vamos lá... Esse aqui eu achei uma beberrão. Depois de 0,3, ele dá 300 ml de litro de diesel, né? Por cada quilômetro percorrido. Então, assim, você pega o 1000 dividido por... Transformando ali pra ml, 1000 dividido por 300 vai dar em torno de 3,33... 3,34, arredondando. Então, ou seja, esse Mercedes-Benz aí, ele é o mais beberrão de todos. Ele vai dar 3 quilômetros, 340 metros por litro. Certo? Tem, repa, Diamond Class. O Diamond Class, né? 23 ali, 0,23, equivalência a 230. 1000 dividido por 23 vai dar em torno de... 4,7 mais ou menos. Então, vai dar aí 4... 4 quilômetros, 700 metros, né? Por cada litro. O tempo, a Turmaline Plus, ele dá... 4 quilômetros... 4 quilômetros por litro. Não fica repetindo a mesma coisa, fica chato, né? Você pega o 1000 ali, divide por 250, transformando ali em ml... É... Vai dar 4 litros. 4 litros redondo, né? 4 quilômetros por litro. Estou trocando as unidades aqui, mas a ideia é essa. Então, esse aqui, ele dá... 2... 0,22, né? Equivalente a 220. 1000 dividido por 220 vai dar... 4,5, né? 4,5, né? 4,5, né? É... Agora, eu falei certo. 0,2,1... Aqui vai dar mais ou menos... Não, cara, eu errei. Aqui que vai dar 4,7. Ali, aquilo lá vai dar... Esse aqui não dá 4,7 não. Esse aqui vai dar 4,7 não. Esse aqui vai dar 4,4 mais ou menos. 4,3. Esse aí, 4,3 quilômetros por litro, né? Esse aqui vai dar mais ou menos. Esse aqui vai dar mais ou menos. 4,7 quilômetros por litro, né? E o tom... Esse também, o Elisar, 180 grau. Vai dar... 4,7 mais ou menos. Que é 1000 dividido por 200, 210, né? Então, se fosse 200, daria 4... Daria 5, né? Mas, como é 210, vai dar mais ou menos. Vai dar mais ou menos isso. 4,6 ou 4,7 quilômetros por litro. Tô falando de cabeça aqui, galera. Então, não sei a quanta é exata, não. Mas, se você pegar uma calculadora aí. Dividir os 1000 por 210. Vai dar 4,6 ou 4,7. Mais ou menos. Agora é 4,7, né? Então, também 4,7. Esse aqui é fácil de resolver, né? 1000 dividido por 200. Vai dar 5 quilômetros por litro. Ah, esse aqui eu fiz claro. Olha lá, poxa. É o Irizar. É o Top Class. Esse aqui dá 4 quilômetros por litro, né? 1000 dividido por 250. 4 quilômetros por litro. O Tour Line, né? Vai dar aqui 5 quilômetros por litro, né? Esse aqui dá 4,7 por litro, né? Mercedes-Benz Trave 15. O Turismo 17, né? 0,22 vai dar 4,5 quilômetros por litro. Star Line, vai dar 5 quilômetros por litro. Lions Cush, também 5 quilômetros por litro. 90. Hum, esse aqui vai dar 5,4, 5,5 mais ou menos. Quilômetros por litro. O CETRO Top Class é 4831. 5.5 quilômetros por litro, né? Esse aqui vai dar 5 gramas por litro. Marathon VIP. Esse vai dar 5 gramas por litro. Trago 19. Sânia, também 5 km por litro, né? O Turing HD, também 5 km por litro. O Mercedes-Benz Turismo 19. O 517, né? O Cetro, vai dar também 5 km por litro. Lions Cup 2020, né? Também 5 km por litro. Marco Polo, também 5 km por litro. Trago X, para encerrar, também 5 km por litro. Então, os dois primeiros, né? Tá aqui da lista. Vai ter o mais econômico, que é o Apalim, que vai dar 6,24 km por litro, mais ou menos. E o mais beberrão, que vai dar 3,34 km por litro, que é o Mercedes-Benz 0302. Então, esse aqui é o Apalim mais econômico e o Mercedes-Benz 0302 é o mais beberrão do jogo, certo? Então, curiosidade do jogo, tá aí pra vocês que não sabem... A V até sabe, né? Mas não matou a charada ali de calcular quantos quilômetros por litro que dá a cada ônibus desse aí, certo? Então, é isso aí. Mais um vídeo, mais uma curiosidade aí. Deixa aquele grande abraço. Obrigado a todos que têm acompanhado e curtindo o meu canal. E até o próximo vídeo, né? Até a próxima live, se Deus quiser. Fui!